Fala galera, sejam bem-vindos a Rápido Tutors, e bom pessoal, hoje começa o vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações para você não perder mais os nossos vídeos aqui no Youtube, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje, vou mostrar a vocês aí como vocês podem estar atualizando os drives aí do seu PC, beleza? É muito simples ainda, ainda mais com a ajuda desse programinha aqui, vai ser muito fácil aí, eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aí no Chrome e vai baixar o Driver Booster, ele é um programa galera, muito usado, bastante usado mesmo, você pode estar vindo aqui nessa primeira opção, nesse site, iobt.com, beleza? Você clica nele, e você, já aqui nessa área, você clica aí em Download Grátis, beleza? Download Grátis e já vai abrir aqui embaixo, fazendo o download do programa. Agora a gente aguarda fazer o download aí, assim que finalizar o download, você pode clicar aqui em Mostrar na pasta, que vai abrir a pasta de Downloads, e você pode estar instalando. Você dá dois cliques nele aí, e aqui já está na tela de instalação o programa. Vamos aí, bem-vindo ao instalador do Driver Booster, você pode clicar aqui em Instalação Personalizada, você pode estar selecionando qual pasta você quer que ele instale o programa. Coloca aqui na pasta, descolocar o D, beleza? Coloquei aqui, Instalar, vamos lá. Aqui, ele pede pra você estar instalando algumas coisas, baixando alguma coisa, você não precisa baixar isso, beleza? Você clica aqui em Não Obrigado, pra baixar somente mesmo o Driver Booster, pra não baixar nenhum outro programinha aí, que vai ficar só ocupando espaço no seu PC. Após você fazer isso aí, é só agora estar aguardando a instalação do programa, beleza? Pronto, instalado o programa, aqui você pode estar clicando em Também Não, aqui, beleza? Não Obrigado, e você clica aqui em Examinar Agora. Quando você clicar em Examinar Agora, ele vai dar uma busca aí no seu PC, pra ver quais os drives que estão desatualizados, que vai te dar a opção aí pra você estar atualizando eles manualmente, ou então, todos de uma vez, caso você queira aqui, ó, como tá aqui em cima, atenção, 16 drives positivos, 16 atualizados. Você clica em Atualizar Agora, ele vai atualizar tudo de uma vez, beleza? Mas eu aconselho mesmo a você estar vindo aqui na lista abaixo, ver qual o drive que você quer atualizar, e clicar aqui do lado em Atualizar. Eu aconselho vocês a não atualizar todos de uma vez, porque além de demorar, talvez vai ter drives que você não vai precisar e vai atualizar. Como vocês podem ver, tem muita coisa pra atualizar. Aqui, no caso, já tá atualizado, como você pode ver do lado. E a partir daqui, daqui pra cima, são os que tem que atualizar. Mas é como eu disse, veja só os que você precisa e atualize, beleza? Bom, galera, é isso aí. É bem fácil, bem simples aqui. Só que eu queria trazer pra vocês mesmo, pra vocês ficarem atentos aí, que é um método muito simples de atualizar com esse programa. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, acessando o site aí, caso vocês tenham alguma dúvida, beleza? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí